Você já ouviu falar no Gigantão do Prado? Ou melhor, o Cine São Francisco? Patos recebeu em 19 de dezembro de 1971 o seu segundo cinema e, sem dúvidas, foi um dos maiores já inaugurados. Na estreia, o filme A Primeira Noite de um Homem foi exibido e atraiu inúmeras pessoas em busca de desfrutar da magia do cinema. Porém, apesar de todo o sucesso, o Cine São Francisco foi fechado por volta do ano de 2004, sendo demolido no dia 13 de abril de 2013. Eu comecei com Amido Santos, que gerenciou o Cine São Francisco por muitos anos. Segundo ele, o cinema fechou por conta dos modernos cinemas que foram surgindo e também pela falta de condições para manter o local. 33 anos. 33 anos de trabalho? De trabalho. Sem sair de... Era uma luta terrível. O rapaz não saía. Era direto. Trabalhando, né? Trabalhando. Dando tudo de mim. E além, às vezes, ainda passava tudo. Eu não podia fazer, mas eu continuava na luta. Bom, e o senhor tem ideia do porquê o cinema fechou? É, apareceu muita coisa, né? Você vê, começou a aparecer esse cinema no shopping, né? Aí aquilo vai começando a cair e a despesa era muito alta. Então, chegou um ponto que a gente não tinha mais condições de continuar com ele aberto. Bom, Amido, você me falou aqui em off que tinha final de semana que vocês colocavam cerca de 2 mil pessoas, né? Dentro de um cinema. É muita gente, né? Olha, era tranquilo. Sábado e domingo... Começava na sexta. Sexta, sábado e domingo, meu amigo... Era uma coisa fora de sério. Era 2 mil pessoas, rapaz. Chegava, tinha gente que... Amigo, tá cheio? Tá. Eu vou dar a entradinha. Aí, quando eu entrava, eu tava lotado, não tinha mais... O poltrona aí chega e diz, rapaz, não vai dar pra hoje, não. Eu devolvo o seu ingresso e amanhã você volta. Qual me sente saudável, Amido, esse tempo todinho? Eu tinha 33, né? Mais de 33 anos. É, de qualquer maneira, a gente passou esse tempo todinho e a gente, de qualquer maneira, nem se lembra. Tem uma lembrançazinha, mas passou, né? O que eu tinha que fazer, eu fiz, né? Eu dei a minha vida. Era tudo, tudo, tudo de mim. Quando você entrava naquele cinema, olha, os banheiros daquele cinema eram mais limpos do que o da minha casa. E o pessoal dizia, Amigo, rapaz, como é que você consegue... Trabalhando, a gente tendo cuidado, a gente vai longe. Atualmente, o espaço pertence a uma empresa particular e encontra-se completamente abandonado. Moradores das proximidades relatam proliferação de insetos como baratas e ratos que se espalham para dentro das residências.